Chora que der! Vai, safadão! Vai, safadão! Vai, safadão! E ele ia rejeitar no amor Me desculpeu, era uma fase ruim Ela era a flor mais linda do jardim Ela era o garoto sul Aí se me conheceu, hoje foi o seu valor Ai, safadão! Ai, safadão! E um beijador E me beijou depois do olho Pra longe de nós Pra longe de nós Saudade de um beijador Lembração de um beijador Que o dia mais se machucou Eu pergunto a tua força do olho Filma, filma, filma Filma, filma Filma, filma Filma, filma Alguém, filma Olha que difícil Filma, filma Por recebamento Filma, filma Até a sua força do olho Vai, vai, vai E de sofrer é uma fase Eu era comércita no jardim É o meu amor Merece conhecer o amor E todo seu calor Ai, que saudade de um beijador Que me veja o meu amor Pra longe de lá Pra longe de lá Saudade de um beijador Lembrança de um beijador O dia amanhecer tão lindo Todo o dia torne sorrindo